E olha aí as inscrições para o FENUD, Festival Nacional Universitário de Danças aqui da Universidade do Vale de Itajaí, foram prorrogados. Veja a matéria. Arte, cultura e muita música prometem invadir a Univale a partir do dia 19 de setembro. Isso devido ao décimo Festival Cultural da Univale, que marca os 50 anos da instituição. Diversas oficinas e apresentações estão programadas para toda a comunidade. O FENUD acontece dia 25 e 26 de setembro. Nós temos oficinas que ainda estão abertas as inscrições, elas são para bailarinos, para o aperfeiçoamento técnico dos bailarinos. E no período da noite a gente tem apresentação nos dois dias, que é para o público em geral. O Festival Cultural começa no dia 19 e vai tendo diversas atividades até finalizar no dia 26. O primeiro dia é a noite da poesia, que também está aberta ao público, das 19 às 22. Em geral, todas as apresentações noturnas são a partir de 19 horas e vão até 22 horas. Dentro do evento acontece também o Festival Universitário de Dança de Itajaí. E ainda dá tempo de se inscrever, já que as inscrições foram prorrogadas. São duas oficinas, uma de Haggadjon, que mistura dança jamaicana com street dance, e outra de técnicas de jazz. Cada uma com 45 vagas. As inscrições seguem até o dia 15, mas encerram assim que as vagas forem completadas. As inscrições são sempre pelo site da Univale, que é o www.univale.br.festivalcultural. E se por acaso alguém quiser participar e não conseguiu se inscrever, pode vir. Porque a gente vai ter como receber, como acomodar. Toda a programação pode ser conferida também no site da Univale, univale.br.fenude. Dançarinos, músicos, artistas e toda a comunidade está convidada a participar. Convido a comunidade inteira então a participar. Todas as atividades são gratuitas. À noite são os espetáculos e durante o dia são as oficinas. E também temos apresentações em frente à biblioteca, no período da manhã e no período da tarde. Ana Clara, tudo bem Ana Clara? Prazer em ter aqui conosco, tudo bom? Tudo bem, prazer também estar aqui conosco. Prazer também estar aqui conosco. Eu te assisto todo dia. Assiste mesmo, ou é só pra... não, é verdade mesmo? Não, é verdade. Aliás, assim, aproveitando esse momento, eu agradeço as pessoas que vêm comentar no dia a dia. Algumas passam numa conversa, hoje não tem tempo de dar atenção, até porque a nossa vida literalmente é corrida mesmo. Então eu agradeço de coração. Ana, o FENUDE faz parte do décimo festival cultural, é isso? Cultural da Univale, é isso? Exatamente. Ele está inserido nesse contexto. E o que traz pra comunidade universitária e também pra sociedade esse décimo festival cultural da Univale, professora? O festival cultural da Univale, ele é sempre, todos os anos, um presente que a universidade dá pra comemorar o aniversário. Que essa semana é a semana de aniversário da Univale. O aniversário é no dia 22. Aniversário de fundação ou de instalação da universidade? São 50 anos de ensino superior. Ah, então é de fundação, né? Com 25 anos que passou a adquirir o nome Univale, né? Isso, começou ali no Newton Cook, ou foi no estado? Não, foi no Newton Cook que a Univale começou, né? Com a antiga FEPV e tal. Isso, exatamente. E, bom, então, pra comemorar o aniversário da instituição, nós realizamos um festival cultural, que sempre teve todas as atividades gratuitas, e conforme foi evoluindo esse festival, a gente foi tentando trazer mais as entidades, a comunidade pra dentro do festival. Hoje é um festival enorme, nós estamos comemorando 50 anos, nós vamos ter noite de poesia, vamos ter dois dias de concurso de música, dois dias de FENUD, que é o festival de dança, vamos ter a oitava Mostra de Cinema e Direitos Humanos da América do Sul, esse é um evento bem grande, que tá acontecendo tudo dentro do festival. Muitas oficinas... E essas atividades são todas aqui realizadas em Itajaí, professor? Sim, todas elas são realizadas em Itajaí, e nós vamos fazer também uma itinerância, assim, passando em todos os campos da Univale, com apresentações de coral, de dança, do bacharelado de música da Universidade. Então vai haver uma interação com as outras unidades da Univale. Aliás, até algumas pessoas não sabem disso, mas a Universidade tem uma faculdade de música lá dentro. Tem, e muito boa. Muito boa, pois é, a pessoa não sabe disso, não tem, o cara é estudar música, vai fazer a Universidade, pô, né? É isso. Sim, a qualidade dos músicos é impressionante. Quem quiser conferir, no dia 24 vai ser a categoria de interpretação, na qual vocês vão poder apreciar a música composta por todos os candidatos que foram selecionados para esse concurso de talentos musicais. Não são só candidatos, alunos da Univale, mas sempre tem alguém dentro do grupo que seja da Univale. E o nível é muito alto. Professora, esse evento começa quando? Começa agora dia 19, que é a noite da poesia. Então é uma apresentação noturna. Sexta-feira, é isso? 19 é sexta-feira, é isso? Isso, sexta-feira. Aí na semana que vem, nós ainda temos inscrições abertas para oficinas. Tem oficina de palhaço, tem oficina de produção audiovisual, oficina de tintas, oficina de criação literária e as oficinas de dança que são do Fenude, estão nas últimas inscrições. Então os bailarinos que tiverem interesse, entrem no site da Univale e se inscrevam. Quando se fala em oficina de audiovisual, qual é o público-alvo, o que o interessado vai encontrar nessa oficina? Ou também na de palhaço e na outra oficina. Mas qual é o grande norte disso, professora? A oficina de audiovisual, ela visa introduzir, iniciar as pessoas que têm o interesse nessa profissão. Nessa área? É, é um movimento na verdade que está acontecendo, que é coordenado pelo Lalo Boquino, ele vai ser um oficineiro, para que a gente consiga mais mão de obra, para qualificar nossos projetos, para que a gente possa ultrapassar. No momento a gente faz bons documentários, mas no futuro, com mais mão de obra, a gente vai poder fazer bons filmes. É, e o Lalo tem a editora Pangeia, e isso tem o Lauro e o filho dele. E o Beto. O pai é o Beto, é isso, né? Isso. É, o pai e o Lauro é o filho, mas os dois têm essa Pangeia, que aqui nós até reproduzimos os documentários que ele faz, aliás, é de extrema qualidade, que traz até, levanta até a nossa história. Então, está com um excelente profissional. Então, eles vão ter a introdução da história do cinema, a história da cinematografia, né? Então, se paga nada quem quiser participar? E depois a prática. Não, se não paga nada? Não, nenhuma das atividades é paga. E são atividades de muita qualidade, que se você fosse pagar, ia ser de 500 reais para cima. Mas, bota quem te reage nisso, nessa área assim, na nossa área de audiovisual, bota quem te reage nisso. A inscrição, a inscrição é feita como professoral? Então, entrando no www.univali.br barra festival cultural, você acessa todas as oficinas. O FENUD, ele tem um site próprio, que é o Univali barra FENUD. Que aí também dá para acessar as oficinas de dança, porque elas são direcionadas a bailarinos. Todas as demais oficinas são direcionadas à comunidade. Lá no geral. Professora Ana Clara, parabéns pelo trabalho. O trabalho, aliás, 25 anos na nossa universidade, 50 anos no centro superior em Itajaí, é o marco, né? Esse dia, esse dia eu estava até conversando, aliás, é um orgulho que nós temos. Nós temos dois ministros hoje, que são oridos da universidade. O ministro Marco Aurélio, que é o ministro do STJ. E nós temos também o ministro do STJ agora, o ministro Wanderlei Godói Júnior, que são oridos da nossa universidade. Aliás, a nossa universidade, não só no direito, mas em outras áreas, também produziu e entregou para o Brasil excelentes profissionais. Tudo isso nasceu aqui em Itajaí, nessa vontade única de alguns abnegados e ali se construíram a nossa universidade. Parabéns à senhora, parabéns ao professor Mário César e a todos lá dessa comunidade acadêmica tão importante. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Sintam-se convidados. Nós esperamos vocês. Obrigado, professora. Um abraço para a senhora. Professora Ana Clara, que trouxe aí mais um evento da Universidade do Vale do Itajaí. Sim, nós temos agora, sim, dois ministros. O ministro Marco Aurélio, que é o ministro do STJ, e o ministro agora, Wanderlei Godói Júnior, filho do Vando, da Solange, que agora é ministro também do STJ. O Wanderlei acho que é também procurador da Univale também, se não me engano, é procurador da Univale. Está nervosa a minha menina linda. Que coisa menina tão nova dessa, nervosa. Que coisa menina.